É um espetáculo extremamente cru, viscerá-la. Conseguimos entender que aquelas histórias realmente aconteceram. A mim comoveu-me pelo que vivi, mas os jovens precisam de saber para não perdermos a história. Nós estamos a precisar disto. A dor arrastada, a dor crónica, violenta, que os tocava a eles e tocava e arrastava as suas famílias. Muita coisa a acontecer, muita coisa a ser exposta, muita vivência. A guerra com eles esteve sempre comigo desde que eu crescia, mas nunca ninguém falava sobre ela. Houve múltiplas guerras, histórias que viviam dentro destas pessoas. Temos um trabalho de corpo dos atores surreal, os movimentos são todos muito bem pensados, a estrutura que é montada. Temos que dizer nunca mais às condições que permitiram que aquilo acontecesse. A guerra é uma experiência que diz respeito a toda a sociedade portuguesa. O dispositivo cénico que é simples, mas que é de uma funcionalidade, de uma expressividade brutal. Hoje são as luzes e as sombras que projetam. Já que tem o coração, ai coisa que dar não podia. Já que...